E agora nós vamos falar de segurança, porque o Volvo XC60 foi considerado um dos carros mais seguros do mundo. Pois é, acredite. Parabéns a Volvo aí também, viu? Nós vamos conferir essa reportagem e você vai saber por que agora. O Volvo XC60 foi considerado o melhor SUV de grande porte e o carro com a melhor performance geral de 2017. Nos preciosos prêmios Euro NCAP 2017 na classe Segurança, o XC60 pontuou um quase perfeito 98% na categoria Ocupante Adulto e em sua categoria Lark Off-Road mostrou uma clara vantagem em assistência de segurança com pontuação de 95%, 20 pontos percentuais a mais do que o concorrente mais próximo, destacando a posição da Volvo Cars como líder em segurança automotiva. O novo XC60 é um dos carros mais seguros já produzidos no mundo e totalmente equipado com novas tecnologias projetadas para auxiliar os motoristas e ainda ajudar a proteger os ocupantes dos veículos e outros usuários da estrada, como pedestres e ciclistas, além de mitigar os riscos de colisão. O prêmio Euro NCAP para o XC60 segue as trilhas do XC90, que em 2015 também foi nomeado com a melhor performance SUV de grande porte e o carro com o melhor desempenho geral naquele ano. O Volvo V40 é outro vencedor anterior do Euro NCAP, na categoria Smile Family. O objetivo da marca é que até 2020 ninguém deve perder a vida ou ficar gravemente ferido em um novo carro Volvo. As conquistas do XC60 são exemplos do compromisso da Volvo em desenvolver os mais recentes sistemas de segurança e suporte. O XC60 também se une ao S90 e ao V90 ao fazer história para a Volvo Cars como o primeiro fabricante a manter todos os três melhores rankings de automóveis nos testes de frenagem de emergência autônoma do Euro NCAP, AEB Cidade, AEB Interurbano e AEB Pedestre. Os três carros da Volvo são os únicos que alcançaram pontuações perfeitas nas três categorias AEB. Além do prêmio Euro NCAP, o XC60 foi considerado o carro do ano do Japão 2017-2018. O modelo também conquistou no Reino Unido os prêmios do CarTech 2017 para o melhor carro seguro, tecnologia de segurança.